O Gino da dupla sertaneja testou positivo para a Covid-19 e precisou ser transferido para um hospital de São Paulo. William tem mais informações sobre o estado de saúde do cantor. Primeiro ele foi diagnosticado com uma pneumonia no hospital em Divinópolis, no interior de Minas. Depois o músico foi transferido para São Paulo e aí sim na capital paulista foi confirmado que ele está com a Covid-19. Segundo as informações aí das redes sociais da dupla, o cantor está bem, se recupera e está sendo acompanhado pelos médicos do hospital. Pelas redes sociais da dupla ainda, o Gino disse que está sendo muito bem tratado e a cada momento melhora um pouquinho mais. O cantor tem 75 anos de idade e já tinha tomado as duas doses da vacina contra o vírus, mas acabou contraindo a doença nessa janela entre a primeira e a segunda dose. Na verdade sim, ele tinha tomado as duas doses, mas ele estava naquela janela para a criação de anticorpos para que a vacina fosse totalmente eficaz. Mas já deve até ter feito algum efeito porque ele não teve agravamento do quadro e muitas vezes é isso que a vacina faz. Mesmo que você contraia o vírus, você não evolui para um caso mais grave, para ir à intubação ou até mesmo a óbito. Então, nesse momento, segundo as redes sociais e o próprio cantor, ele está bem se recuperando dia a dia. Nossa torcida para que se recupere o mais rápido possível.